A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, 23 de dezembro 2019. Parabéns a você que faz aniversário hoje, Elcio Pereira de Oliveira de Mangaratiba, nosso ouvinte querido, super beijo muita saúde, muito progresso, muito sucesso que todos os seus desejos se realizem, enfim que, sei lá, feliz aniversário muitas, muitas felicidades muita vibração positiva, e pra você que não faz aniversário hoje, dia 23 de dezembro também feliz dia que tudo seja valorizado na sua vida, que você hoje amanheça com um brilho muito especial é, vamos falar de brilho tudo brilha nessa época é uma época toda enfeitada as lojas brilham a televisão vem repleta de comerciais que são brilhantes maravilhosos e me chamou a atenção dia desse, foi dia, acho que foi dia 9 de dezembro isso mesmo uma campanha de Natal de um banco é um vídeo, é uma animação e eu fiquei assim, sabe falei, nossa, fiquei emocionada e quis ver mais outras vezes é uma animação e passou no mesmo horário em todos os canais da TV aberta na Globo, na Rede TV, na SBT, na Record, na Band foi a estreia os personagens vagalumes e aí no final incentiva as pessoas a buscarem o seu brilho próprio e hoje o raciocínio do Música e Mensagem é sobre esse tema brilhe do seu jeito como é que a gente desenvolve isso? vamos juntos eu, você e Jefferson até as 8 da manhã Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Segundo L da Pereira Jerônimo seja você em qualquer circunstância não mude para agradar ninguém a não ser que a mudança traga evolução e agregue valor na sua vida como um todo Segundo Clarice Lispector sonhe com o que você quiser vá para onde você queira ir seja o que você quer ser porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos tenha felicidade bastante para fazê-la doce dificuldades para fazê-la forte tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz Clarice Lispector Música André Rie Estranjando em Paradis Música E o resumo da notícia foi esse O comercial do ano foi uma continuidade do comercial do ano passado de 2018 de um banco A animação é a peça central da campanha um filme que estreou ao mesmo tempo em diversos canais como eu disse foi dia 9 de dezembro O vídeo de animação personagens são vagalumes e tem toda uma historinha pequena ali os vagalumes são eles brilham eles são presos num pote muita gente faz isso eu conheci um pessoal em Friburgo que fazia isso saia a noite em Friburgo para colocar vagalumes num pote para ver aquele pote brilhar e aí nesse meio tempo tem uma uma da espécie vagalume que fica triste porque vê que os colegas estão presos lá no pote e aí ela olha para uma criança o menino também fica com os olhos marejados de lágrimas se você não viu a campanha veja agora está com legenda mas a primeira campanha do dia 9 não tinha legenda nenhuma só tinha uma música de Mariah Carey se não me falha a memória Hero ou algo do gênero e aí aqueles olhos ficam marejados e aí há uma comunicação não verbal enfim quero que você assista é maravilhoso quando eu fui ler a resenha dessa dessa campanha de Natal desse banco e aí eu soube que era uma continuação do comercial do ano passado eu fui buscar esse comercial é um comercial que trata da diversidade das pessoas ou seja ali nesse de 2019 o menino que acaba fazendo a libertação desses vagalumes é um menino com síndrome de Down que foi o único que se emocionou quando viu que outros estavam presos brilhando mas aprendidos num pote e de repente ele faz com que esse pote cai e todo mundo sai enfim a mensagem que fica é e eu já passo ela agora brilhe do seu jeito em 2020 Despertando da luz Aureo Corrá Há alguns dias do final do ano posso dizer que 2019 foi um ano de acertos e de tropeços um ano de mãos trêmulas de corações desgastados de olhos cansados foi um ano de desgarros de tragédias de perdas que pareceram o fim do mundo também foi um ano está sendo um ano ainda de trabalho duro de sentir que não se chegou a lugar algum ou que se chegou foi muito pouco de qualquer forma esse ano que logo logo termina está sendo um ano de trabalho incansável dia após dia noite após noite e ainda tem gente que se sente um tanto quanto fracassada ou fracassada na economia na educação foi um ano passado ignorando mais ou menos o que as pessoas queriam um ano de ignorar os instintos e das pessoas se contentarem com menos daquilo que mereciam a proposta desse estudo é para que você nesse ano que ainda vai se encerrar que você já comece a se projetar para 2020 a partir do planejamento que a gente já sugeriu faça um planejamento para que 2020 que está chegando daqui a algumas semanas não seja mais um ano de arrependimentos mas que seja um ano que você possa brilhar brilhando mil sóis brilhando mil luas respirando a cada momento e vivendo verdadeiramente que a gente já sugeriu em breve Como eu disse, o nome dessa música é Despertando da Luz. E eu quero que você desperte dentro de si esse brilho que você tem e que às vezes você nem percebe. Tem dias que vai se apagando. Traga esse brilho para cá. Despertando da Luz A criação da campanha, como eu disse, é da Publicis Brasil. Produção de Zombie Studios. O comercial foi embalado pela música Hero, de Mariah Carey. Interpretada pela cantora e compositora brasileira, Haye. Ela ainda vai ter, ou já tem, né? Anúncios em mídia exterior, em sites, em veículos. E estourou nas redes sociais. Por conta da mensagem que passou. O menino herói do filme, da campanha publicitária, é um menino que tem síndrome de Down. Que lindo! Muitas críticas positivas para esse trabalho. O foco é o senso de justiça pelo humanismo, que vibra no coração de todo ser humano, como uma partícula de Deus. Todos essencialmente iguais, brilhando, cada um da sua forma, do seu jeito. Programa Música e Mensagem. A Crônica do Dia. Filho do Universo Um filósofo e poeta norte-americano escreveu pelos idos de 1927. Siga tranquilamente, entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, vive em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade, mansa e calmamente, e ouça os outros, mesmos insensatos e ignorantes. Eles também têm sua própria história. Você é filho ou filha do Universo, irmão ou irmã das estrelas e árvores. Você merece estar aqui, e mesmo que você não possa compreender, a Terra e o Universo vão cumprindo seu destino. Evite as pessoas agressivas e transtornadas. Elas afligem o nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, ou presunçosa e magoada. Porque haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Então, viva intensamente o que pode realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde. Ele é o que de real existe ao longo do tempo. Para os negócios tenha cautela, porque o mundo está cheio de astúcia, mas não caia na descrença, a virtude vai existir sempre. Muita gente luta por altos ideais, e em toda parte a vida está cheia de heroísmos. Mas sabe o que eu digo para você? Seja você mesmo. Principalmente, não simule afeição, nem seja descrente do amor, porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene como a relva. Você é filho ou filha do Universo, irmão, irmã das estrelas e árvores. Você merece estar aqui, e mesmo que ainda não possa compreender, a Terra e o Universo vão cumprindo seu destino. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas seja compreensível com os impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do Espírito, que vai protegê-la ou protegê-la no infortúnio inesperado. Mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço da solidão. E, a despeito de uma rotina rigorosa, seja gentil consigo mesma, consigo mesma. Esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba. E, qualquer que seja o seu trabalho e aspiração na fatigante jornada da vida, mantenha em paz a própria consciência. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente. Sentir-se filho ou filha do Universo é sentir-se seguro, sabendo que uma força maior rege a sua vida, as nossas relações, através de leis perfeitas e justas. Sentir-se irmão ou irmã das estrelas e das árvores é perceber-se parte de uma natureza sublime, grandiosa, que guarda em seu íntimo objetivos maravilhosos. E um dia, há muitos e muitos anos, um sublimado irmão das estrelas e das árvores falou exatamente sobre isso, dizendo, Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, quanto maior cuidado não terá em vos vestir? A crônica de hoje foi escrita pelo advogado e escritor Max Herman. A transcrição do Evangelho de Mateus, capítulo 19, foi escrita em 1927. Com base no texto Desiderata. Também tem versículos 26, 28 a 30, publicada em 9 de setembro de 2015. Amaranta, Carlos Pérez. Castelo Pérez. Permita que esse ano que se vai Você tenha bastante serenidade para planejar esse seu dia a dia Desde aqui algumas semanas Que 2020 seja a sua própria luz E seja seu próprio herói Permita que esse ano que vai chegar Seja o ano que você realmente vai se concentrar em si mesmo, em si mesma Que seja o ano que você finalmente vai fazer aquilo que adiou por tanto tempo Não é hora de ignorar os seus sentimentos não Não é hora de se colocar ao lado e deixar as outras pessoas tomarem o centro do palco Pelo contrário Em 2020 seja a sua própria luz E seja também seu próprio herói Que ele chegue, esse ano que vai chegar daqui algumas semanas Seja o ano de novas experiências e desafios Mas que seja o ano em que você não deixe que esses obstáculos Atrapalhem a sua própria felicidade Que seja o ano em que você finalmente deixe de lado o medo do fracasso Que nesse ano que vai se aproximar daqui alguns dias Você finalmente consiga se olhar no espelho E amar cada parte de si mesmo, de si mesmo Deixe que 2020 seja o ano em que você vai se aceitar Exatamente como é Permita que 2020 seja o ano em que você finalmente reconheça O quanto você é especial E não importa o seu status de relacionamentos A sua renda mensal O tipo de carro que usa Se é que você tem carro O tipo de casa em que vive E o tipo de família que você tem Você sabe em seu coração que é incrivelmente uma pessoa digna Você é uma pessoa digna de grandeza Você é uma pessoa digna dos sonhos que plantou profundamente em sua alma Você é um ser humano Digno do maior amor do mundo Você é digno do amor próprio Então nesse preparatório de final de ano Aproveitando essa campanha E eu quero que você assista essa campanha Dos vagalumes e desse menino com síndrome de Down Coloca na internet Você vai adorar Que em 2020 você se coloque em primeiro lugar Com muito mais sensibilidade Com muito mais propriedade Que você diga não àquilo que lhe faz mal E a pessoas que lhe tratem mal E que você se torne a sua própria alma gêmea Permita que esse ano que está se encerrando E o novo ano que comece Principalmente o novo ano que comece Que você Permita que 2020 seja o seu ano de verdade O ano em que você vai se tornar o seu próprio sol A sua própria lua A sua própria luz Que 2020 seja o ano que você Se falhar Vai continuar no caminho No curso Errando, aprendendo Errando, aprendendo Acertando O ano em que você Se cair Vai se levantar O ano em que você vai se apaixonar Pelo mundo Pelas pessoas Mas sobretudo por si mesmo E pela sua bela vida Permita que 2020 Seja o ano que você vai se tornar responsável Pelo seu mundo E que esse ano Que você finalmente se tornará Seu fã número um Tem muita gente por aí Dedicando dias Fazendo campanhas Sim, campanhas em benefício do mundo Seja você Uma dessas pessoas Interessante O que Hélida Pereira Genônimo deixou Logo no início do programa Seja você Em qualquer circunstância Não mude Para agradar ninguém A não ser que A mudança Traga evolução E agregue valor Na sua vida Como um todo Que brilhe na sua cabeça Na minha Na nossa Na do Jefferson É Mais amor Pelo planeta Que brilhe em você Mais amor Pela natureza Que brilhe do jeito Que você é Mas Algo muito mais amoroso Para si mesmo Para o mundo Música Música Lembre-se que ser feliz é descobrir-se individualmente. E ser feliz acontece independentemente do local, das pessoas, do momento, da situação. Felicidade é algo individual, é opcional. A felicidade não se compra, ela se constrói. Individual porque cada um é feliz de um jeito, de uma forma. A sua maneira é opcional porque é a gente que decide ser feliz ou infeliz, lutar ou se entregar, caminhar ou ficar, vencer ou perder. A felicidade pode ser conquistada, construída, buscada, planejada. É para os que separam o joio do trigo e vivem um dia de cada vez. É para os pacientes que sabem que para tudo tem um tempo e que depois das chuvas e tempestades o sol brilha. Que depois dos dias ruins os bons chegam. É para os que não se juntaram aos que ficaram e partirão com os que acreditam que a vida vai nos mostrar com o tempo. Através das experiências que a felicidade está nas pequenas coisas, na simplicidade, na caridade, na gratuidade, na paz, na tranquilidade. E nessa proposta, brilhe do seu jeito, nós construímos a felicidade aos pouquinhos. Quando observamos nossos erros, brigamos pelos nossos direitos, matamos um leão por dia, que se fala, né? E aprendemos que isso tudo, mesmo sendo um sofrimento, é uma força quando estamos em batalha, nos esforçando para progredir, para respeitar os limites do outro e sabendo onde terminam os nossos. Essa felicidade está em cada manhã, que renasce nas flores, que alegra nossos campos, nas borboletas que colorem a sua vida, nas amizades verdadeiras, na alegria do encontro, no companheirismo, na solidariedade. Sempre brilhando do seu jeito. Amém. Programa Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa O nome dessa música é Lago, eu gosto muito dela. Acho que foi a primeira música com a qual eu trabalhei em rádio para uma mensagem. Estou na Estácio FM. É, Good Times. Ai. E é no dia a dia que a gente aprende que cada pessoa tem que brilhar do seu próprio jeito. Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro. Programa Música e Mensagem ZYJ 462 1400 AM. Pela internet, estamos em www.radiorio-de-janeiro.am.br Quero que você trafegue, confira as nossas redes sociais. Isso. Da rádio que toda a família pode ouvir, a sua emissora da fraternidade. Facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Instagram.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Temos um canal no Youtube, muito interessante. Tem um programa, um deles eu vou falar, o Se Liga Espírito, que é maravilhoso. Só no Youtube. Twitter.com E o WhatsApp, você pode mandar mensagem agora, uma felicitação, enfim. 21, que é Rio de Janeiro, 9848676339 84867633 E o tema do nosso raciocínio hoje é aquela campanha daquele banco maravilhoso. É. E que ela tem música, ela tem imagens de música. E é o recado dado. Vaga a lume brilha mais ou brilha menos, mas ela fecha com toda a ideia de em 2020 brilhe de seu jeito. E é exatamente esse raciocínio. Que brilho é esse? Como é que cada um pode fazer? Todos nós temos brilho. Todos. Eu aqui, o Jefferson, o Serginho, que está voltando para a rádio esses dias. É. Você. Seus filhos, seu marido, seus vizinhos. Sua família. Cada um tem o seu brilho próprio. E é exatamente isso que a gente pretende, nesse raciocínio de hoje, fazer com que desperte em você o seu próprio brilho. Seja você mesmo ou você mesma. A crônica do dia foi maravilhosa. E o nosso recadinho, logo no início do programa, da Hélida Pireira Jerônimo, faz a diferença. Seja você em qualquer circunstância. Não mude para agradar ninguém, a não ser que a mudança traga evolução e agregue valor na sua vida como um todo. Clarice Lispector não acreditava ou, de repente, não falava sobre a imortalidade das pessoas. Ela se referia a apenas uma única vida que temos. De qualquer forma, ela raciocinou bem. Sonhe com o que você quiser. Vá para onde queira ir. Seja o que você quer ser, porque você possui, nesse texto dela, apenas uma vida. E nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. Dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana e esperança o suficiente para fazê-la feliz. Clarice Lispector, uma grande escritora. Agora tem algo muito interessante que é para despertar nesse brilho de seu jeito. As empresas, muitas empresas de tecnologia, enfim, estão contratando pessoas que tenham mais ou menos essa cabeça de brilhar e deixar que os outros brilhem. Esse movimento, Seja Você Mesmo, é um movimento inspirado nas empresas de tecnologia do Vale do Silício. E lá predomina a informalidade. Aquela pergunta clássica do Noel Rosa, lembra com que Robeu Voo, tema de um dos maiores sucessos dele, Noel Rosa, no Carnaval de 1930, deixou de ser uma preocupação crescente nos últimos dois anos. O número de grandes companhias que aboliram o código de vestimento e estilo adotaram uma única regra. Venha como você é. O que pode incluir também a sua maneira de vestir. Cabelo, enfim. Inspirado nas empresas de tecnologia do Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde predomina a informalidade justamente para atrair jovens talentos, essa ideia facilita o processo de inovação. E esse movimento se espalha, hoje, entre companhias tradicionais de diferentes setores, até bancos. Tradicionalmente, um reduto mais formal entraram nessa onda. Mike Rowland, enter the dream. E a proposta, quando se fala a brilhe de seu jeito, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Não se perca de quem você é, mas seja todos os dias uma versão própria, única e espetacular de si mesmo, de si mesma. Quando pensamos em ser nós mesmos, a primeira coisa que nos vem em mente são pensamentos como devo assumir meus valores, minhas crenças, devo me aceitar como sou, aceitar meus defeitos como são, amá-los, nunca perder a essência. Porém, essa frase, ser nós mesmos, implica em uma série de coisas que nem sempre percebemos. Quando você diz que quer ser como você é mesmo, isso não afasta você e nem o impede de crescer. Porque você envelhece mesmo que queira ser uma eterna criança. Muitas vezes confundimos o ser nós mesmos com continuar sempre os mesmos, sempre com os mesmos pensamentos, as mesmas opiniões arraigadas, as mesmas crenças. E aí sim está um erro que pode ser sem volta, deixar a sua vida passar sem passar junto com ela. O que se quer dizer é que levar consigo uma essência, isso, você é isso, brilha desse jeito, é garantir a si mesmo ou si mesmo que você tenha a sua própria identidade formada. Apenas sobre si mesmo ou si mesma e não sobre todas as coisas. Até porque nem eu, nem você, Pablo está aqui também hoje. Oi, bom dia, Pablo. Você ainda não viveu tudo, todas as suas possibilidades. E isso torna impossível que você permaneça com os mesmos pensamentos e posturas num mundo que muda a cada segundo. Assim como você foi feito, planejado lá pelo divino, reencarnou para mudar e crescer constantemente, as realidades que você vive são passageiras. Tudo é passageiro. Aí o pessoal fala assim, menos o motorista. Tá, tá bom. É uma brincadeira. Mas tudo na vida é passageiro. Como bem diz Chico Xavier, isso passa. As pessoas, seus relacionamentos, suas prioridades, tudo. E existem pessoas que são vítimas das suas próprias certezas. Então, ser você mesmo é não ser sempre a mesma pessoa. Sempre em mudança, sempre para melhor, sempre em crescimento, sempre em evolução. As pessoas, seus relacionamentos, seus relacionamentos, seus relacionamentos, Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, Mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança, no templo de Jerusalém, Conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, E dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Exceleste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a parea humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel, menino? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, então poderias ombriar com os patrícios ilustres? Te movimentarias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação? Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio, menino? Samuel, ah! Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos à superioridade. Saúl, Saúl guerreou até a morte para nos manter a dominação. Davi, Davi estimava o Fausto do poder, e Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu, ahn? Tu, tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes, menino? Não encontrarias outro lugar, além do estábulo singelo? Jesus, menino, o escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Te sentarás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e de Roma, menino? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Diz-me, oh, diz-me, oh, criança divina, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino, tenro, ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Simeão e o menino, irmão X, psicografia Chico Xavier, livro Antologia Mediúnica do Natal. Simeão e o menino, irmão X, psicografia Chico Xavier, livro Antologia Mediúnica do Natal. Quando eu falo para você brilhar do seu jeito, tenho certeza que você está envolto ou envolta em muita luz. A luz não é somente uma radiação eletromagnética ou uma claridade emitida por um corpo celeste. Ela é muito mais do que isso. É a fonte geradora de toda a alegria do mundo, porque aquele que está contente emite com seu sorriso, com seu olhar, com seu jeito, raios de amor e de leveza, capazes de aquecer e sensibilizar todas as pessoas que estão à sua volta, que se encontram atristas ou não. A luz propicia uma consciência tranquila, porque sua presença nos corações humanos proporciona a serenidade necessária para se caminhar com segurança. Ao mesmo tempo, é também consequência do dever bem cumprido. Afinal, quem realiza o máximo que está ao seu alcance ou ao alcance das suas possibilidades, luariza-se por dentro, dissipando qualquer sombra que queira dominá-lo. Há luz nas mãos marcadas e calejadas no trabalho enobrecedor, nas fugas e nos cabelos brancos de uma pessoa mais idosa, numa lágrima de alegria, num suspiro de saudade, na ternura do seu jeito. Holograma, Márcia Flores E acredito que você, na hora em que eu estava, agora há pouco, gravando essa edição do Música e Mensagem, falando na campanha do Banco Brilho do Seu Jeito, recebo da ouvinte Maria Aparecida, ouvinte e amiga do nosso grupo Música e Mensagem, ela escreveu assim, Pessoal, segue o link para o vídeo do comercial de Natal do Banco Tal, feito pela Publicis, que tem como protagonistas um vagalume que não acende, representando pessoas com deficiência, e um menino com síndrome de Down, repassem aos amigos e inimigos. E tem no YouTube. É o Banco Bradejo, tá? E, como nada é por acaso, eu vou replicar esse vídeo e você vai acompanhar ele aí no dia dessa edição. Tá bom? Mas como nada é por acaso, que bom, eu fico feliz de estar tocando num tema, num assunto, falei até com o Jefferson, que coisa incrível, gravando um programa com um tema e recebo agora o vídeo. É maravilhoso isso. É sintonia, é luz, é para você brilhar, do jeito que você é. E é isso, as empresas também estão contratando pessoas que têm o seu próprio brilho. É, não fica na sombra do brilho de ninguém. E é isso que tem que ser. Não é só para você passar o ano 2019 para 2020 brilhando dessa forma ou daquela. É para você levar isso para a sua vida toda. Como eu disse, seja você mesmo ou você mesma, não seja sempre a mesma pessoa, sempre em evolução. O tempo passa, estamos aqui aprendendo dia a dia coisas novas, mesmo as coisas mais difíceis. Estamos lutando, estamos envelhecendo. Não há nada de errado em querer nunca se perder do que você é. Você pode ser dono de si mesmo ou de si mesma, dono ou dono dos seus sentimentos, crenças e certezas, desde que você os conheça. A única maneira de formar uma opinião é ser conhecedor ou conhecedora de tudo, para depois chegar a uma conclusão do que você realmente conhece sobre si mesmo ou sobre si mesma. é isso. Não permita que a busca incessante de defender quem você é de fato impeça você de conhecer o que você ainda pode ser. Permita-se, sim, viver de acordo com as suas regras, porém, sem se perder do que você espera de si mesmo ou de si mesma, sem deixar que essa espera limite você. Você não é uma pessoa limitada, você é mudança. A sua energia, a sua luz, muda de acordo com a vibração que você se permite. Ser você mesmo, a brilhar da sua forma, do seu jeito, pode ser ainda melhor se você juntar conhecimentos da vida, do mundo, do ser, do outro, da outra. Seja a sua melhor versão a cada dia. Limite-se apenas a se desejar, a sempre desejar ser mais. Permita-se explorar seus sentidos, permita-se conhecer-se mais, a si mesmo, a si mesma, a cada mudança. Mude, 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 brilhe, brilhe sim e defenda a sua essência. Mude, mude, brilhe, 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 brilhe E eu volto a tocar Planet de Guitaro Tem dois minutos e pouquinho Para que você reflita nessa ideia Desse brilho que você tem E que você pode extravasar isso Brilhar do seu jeito Tornar-se uma pessoa melhor a cada dia Sempre iluminando onde você está E quem passa por você Reflita ouvindo essa música Pense quanta luz há em você Quanta luz há num abraço caloroso Num aperto de mão Num livro rico por seu enredo Há uma chama crepitando dentro de nós Somos espíritos imortais Precisamos manter essa chama viva e acesa Para que os nossos sonhos Possam continuamente ser alimentados Podemos para isso lançar mão Do combustível do bom humor Da oferta de uma flor Da doação de um pouco do muito que temos É aquele brilho interior que você tem É certo que a luz simboliza a sabedoria O conhecimento Mas só deixaremos de andar em trevas Quando a luz da caridade Que é a expressão máxima do altruísmo Se instalar na usina da nossa alma Quando isso acontecer Os geradores da mente e do coração Vão produzir aquele milagre De nos apaixonarmos pela vida E pelas vidas que coexistem conosco Que importa que a nossa chama Seja pequenina, frágil e trêmula Como bem apontou a campanha desse banco Que importa se alguém tem uma luz Mais intensa ou menos intensa Todos têm o seu jeito E todos brilham E todos têm o direito de brilhar Os finos bambus diante da ventania São envergados até o solo Mas permanecem firmes na terra Ao passo que árvores robustas São dissipadas com a simples descarga elétrica De um raio Vamos acender, pois, a nossa luz interior Alimentando nossa chama Nosso brilho Com o combustível do amor Chegando agora Herbert Viana Música de Herbert Viana Para Lamas do Sucesso Seja Você Vai sempre ter alguém Com mais dinheiro Mais respeito Mais ou menos Tudo que se pode ter Vai sempre sobrar Faltar Alguma coisa Somos imperfeitos E o que falta Sega pro que já se tem Eu não te completo Você não me basta Mas é lindo gesto Eu te surprecer Porque eu quero E sempre eu preciso Mas dê um sorriso Quando me entender Seja você Seja só você Seja você Seja só você Vai sempre ter alguém Com mais dinheiro Mais respeito Mais ou menos Tudo que se pode ter Vai sempre sobrar Faltar Alguma coisa Somos imperfeitos E o que falta Sega pro que já se tem Eu não te completo Você não me basta Mas é lindo gesto De se oferecer O que eu quero Nem sempre eu preciso Mas dê um sorriso Quando me entender Seja você Seja só você 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 Bom, se Boventura Por algum momento A sua luz não brilhou tanto Até agora Passe a brilhar Eu quero que 2009 Termine super bem E que 2020 Brilhe muito Desse jeito Do seu jeito Chegando agora Nosso Cláudio Ferreira Manhã na Rio Logo depois Brilhando com uma luz Também maravilhosa Além do Cláudio Nossa Dani Lapidos Com mulher brasileira É isso Brilhe do seu jeito Sempre Obrigada Obrigada Gerson Valeu A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Música E mensagem Música Música